Ei pessoal, eu sou o Renan e nesse vídeo eu vou mostrar a vocês uma das minhas melhores construções, que é essa Mega Torre Iluminada. Essa torre pode ser vista de longe e chama muita atenção pelo seu símbolo icônico do Minecraft. Além disso, ela pode ser vista de todos os lados e claro, será uma referência no seu jogo. E eu sei que muita gente vai querer aprender a construir essa Mega Torre Iluminada e eu quero deixar uma meta nesse vídeo. Quando o vídeo atingir 100 likes, eu disse 100 likes, hein? Então eu mostro o passo a passo, beleza? Então mostra esse vídeo para os seus amigos que eu quero ver recorde de like e já vai começando agora, hein? Já vai deixando o seu like aí e chamando os seus amigos para assistirem esse vídeo, beleza? Até o próximo vídeo, falou! Até o próximo vídeo!